Mais uma vez agradecer os vários esclarecimentos. Eu penso que é importante, o aspecto não foi tanto frisado hoje, mas há um projeto em curso que teve uma contratação pública desenhada para executar um projeto e há uma urgência associada também a este facto. Ou seja, não obstante haver 30 anos de evolução que culmina nesta execução e neste projeto, também, para além do outro aspecto que penso que já referido, não só há escolhas a fazer, como há algumas escolhas que se impõem pelas circunstâncias dos factos. Ou seja, nas várias pré-existências, há uma que apesar de tudo, não é necessariamente por ser aquela que ficou à superfície, isto determina que é aquela que ditatorialmente comanda as outras épocas históricas. Mas, regra geral, intervenções com estas características preservam aquela que é a estrutura que acaba por preservar na malha urbana, portanto, neste caso, a medieval, que até foi, podemos discutir a sua adulteração na década de 40 do século passado, mas esse é o debate. Mas, estruturalmente, prevalece essa? Como, por exemplo, e não é um exemplo que nem é preciso ir ao estrangeiro, há um exemplo mais a norte, em Coimbra, a reabilitação do Machado de Castro, o que faz para preservar o criptopórtico romano é assumir que, naquele momento, encontra-se ali uma determinada estrutura de um determinado período histórico distinto e, tanto quanto possível, incorpora-se o que se encontra no substrato até onde isto é tecnicamente viável. O que temos uma vantagem é saber o que é que lá está, o que significa que, se calhar, daqui a 20, 30 ou 100 anos, com outras condições técnicas, os arqueólogos daqui a 100 anos poderão, talvez, encetar outras intervenções quando a técnica permitir, eventualmente, pôr a descoberto outros elementos. Mas, portanto, para concluir, há um aspecto que eu acho que este diálogo pode continuar com a remessa de elementos documentais. Há algumas questões colocadas, e também alguns dos pedicionários colocaram várias questões de forma genérica sobre destruição de património, sem verdadeiramente a concretizar. E, portanto, eu penso que também torna-se especialmente difícil para quem é chamado a responder pela destruição de património quando não é concretizável a acusação de que foram destruídos os rachados de relevo, para lá daquilo que é o natural numa escavação arqueológica, em que, mais uma vez, tem que se fazer escolhas. Para se chegar ao islâmico, teve que se prescindir de algumas coisas que estavam no substrato de Unisigo. Por exemplo, e se se quisesse ir ao romano, eventualmente, alguns dos elementos teriam de ser removidos. Portanto, há aqui um aspecto em que a própria credibilidade destas intervenções deve ser sublinhada, precisamente porque não se chega a cota menos 3 sem passar pela cota menos 2, e, inevitavelmente, haverá perdas. E, portanto, eu acho que o diálogo em via documental, se nos chegarem elementos que demonstrem que isto e isto aconteceu, que possa ser dada a oportunidade para que se demonstre, efetivamente, se houve perdas relevantes ou não. Agora, o que é facto é que, até ao momento, concretizadas perante nós, as questões que fomos colocando sobre a cisterna e sobre outros elementos, enfim, as respostas que temos recebido, podemos até discordar delas esteticamente ou em termos de programa de musealização. Agora, o que é facto é que elas resultam num processo bastante participado, com várias décadas, com vários anos, e que, terminando agora, se adaptou. Porque se nós estamos a discutir isto hoje, é algo que, da perspectiva da contratação pública, é bastante notável. É ter conseguido em obra proceder a alterações que acarretaram aumento dos custos e não perder a presença de quem está a executar a obra e estarmos na iminência de ele poder vir a ficar concluído no primeiro semestre do próximo ano. Portanto, ainda que não haja pressa na classificação, aí a dúvida que colocava, e esta é a última, na verdade, será uma atualização dos termos da classificação, ou seja, do que está descrito na classificação da CEPATRIARCAL como no momento nacional, quanto muito. Ou seja, porque uma classificação autónoma dos achados, que já fazem parte do conjunto, há mesmo aqui uma dúvida sobre a necessidade disso perante a lei. Mas, seguramente, o que estará mais em causa é a inclusão destes elementos como fazendo parte do conjunto, agora que sabemos que eles lá estão, o que notariamente não era o caso em 1911, quando foi feita a classificação pelo então governo, penso que ainda o providório.